Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou coreógrafa do projeto Educando com Música e Cidadania. E na nossa aula de hoje iremos aprender mais dois posicionamentos de empunhadura, ok? Vamos lá? Nesses dois posicionamentos eu irei ensinar um pouco mais devagar para vocês conseguirem entender melhor, porque ele é um pouco mais complicado. E uma coisa, é bom que vocês tenham um cabo de vassoura um pouco menor para conseguir executar, ok? Vamos lá então. Então, iremos começar primeiro pela posição inicial, depois iremos apontar para o lado direito, as mãos irão se encontrar ao meio, depois irão fazer uma passagem para o lado esquerdo. Mesma coisa para o outro lado, primeiro esquerdo, encontra-se ao meio, e depois muda-se para o direito e voltou para a posição inicial. O segundo posicionamento é, iremos apontar para o lado direito, iremos fazer uma passagem por cima, e também iremos encontrar-se com as mãos no meio e depois iremos descer para o lado esquerdo. A mesma coisa para o outro lado, esquerdo, encontra-se ao meio e depois desce para o direito e retorna, ok? Lembrando que é muito importante manter os braços sempre esticados, em qualquer movimento, ok? Tanto a hora que aponta, tanto a hora que passa por cima, tanto a hora que desce, ok? Manter os cotovelos sempre altos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o like de vocês, compartilhe com os amigos, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Um beijo e até a próxima!